Fala aí galera, você que como eu é louco por Drael Pessoal, eu tô aqui pra denunciar um site Na verdade tem mais de um site, eu não sei se é da mesma pessoa, do mesmo grupo aí Eu sei que eles estão pegando vídeos no Youtube, né? Não somente vídeos meu, mas vídeos de outros canais como Do blog do Geseiro, do Steel na Veia E blog de outras pessoas aí que eu não conheço o nome, né? Mas eles estão pegando esses vídeos E vídeos de diversas pessoas, porque eles têm vários cursos, pessoal Vários cursos dentro desse portal, tá? E já são vários alunos que fazem curso comigo, né? Hoje nós somos mais de 1400 alunos no curso online E alguns alunos vêm me perguntar Mestre, você conhece tal curso? Esse curso aqui é bom? Esse curso aqui tá falando sobre eletricista? É bom e tal? E o que que acontece, pessoal? Agora foram dois alunos aí comprar um curso Que o cara fala que é um curso de Steel, tá? Que é um curso de Steel Vocês estão vendo aí na imagem, cara? Que não tem nada Não tem nada de curso de Steel ali, tá? É um curso que o cara Pegou imagens lá Pegou imagens do meu amigo Wesley Do pulo do gato Pegou imagens de um curso que o Renato realizou juntamente comigo A parceria comigo, o blog do Gesseiro e tal E outros amigos aí, né? O próprio Wesley, que ele tava lá nesse curso também Então ele pegou imagens de vídeos Pegou vídeos de um professor que tá ensinando no YouTube A mexer com um programa que faz montagem estrutural Mas ali, se eu não me engano Aquela montagem estrutural que ele tá montando ali É de aço pesado Entendeu? Então não é Steel Frame E o cara saiu pegando vídeos aí Saiu pegando É... 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 Teses, né? De... 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 De construção a seco aí na internet E tal E colocou lá como se fosse um curso E ele cobra, pessoal Doze vezes Oito reais e alguma coisa, tá? A pessoa vai lá Pensa que isso é barato E... E... E não é barato Isso tá caro pra caramba Por quê? Porque não tem conteúdo nenhum Tem conteúdo nenhum É um monte de vídeos É... Da internet Que o cara tá pegando E tá colocando aí, tá? Eu tô colocando aí o nome do site Pra vocês Portalcurso.com.br E falo pra vocês Não comprem nenhum curso, pessoal Que... Fora de uma plataforma com seriedade Como a plataforma Hotmart Monetize Eduiz E... E outras plataformas aí Udemy A Udemy também é outra plataforma séria Porque... Nessas plataformas, pessoal O curso que tá... Que tá lá dentro Tem que ser realmente da pessoa Tem que ser do autor Tem que tá tudo direitinho Porque se não tiver tudo direitinho Eles não aceitam um curso lá dentro, tá? E outra coisa também Que eu vou falar aqui pra você, tá? Quando for escolher um curso, pessoal Vê se o cara que tá dando o curso Se ele tem alguma experiência de obra, pessoal Por que que eu posso ensinar você a fazer drywall? Porque quem me acompanha no canal Vê que eu vou pra obra Quem... 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 Hoje eu vou até pouco pra obra Mas quem me acompanha desde o começo aí Sabe que eu ia muito pra obra Tá entendendo? Então, eu sei fazer Eu sei executar O meu curso, ele tem centenas de depoimentos De pessoas que conquistaram sucesso Pessoas que mudaram de profissão Bom dia, Larroque Tudo bom aí, galera do Drywall? Tô gravando esse vídeo aqui pra dizer que Eu fiz o curso online com o professor Larroque aí Boa tarde, galera Você como eu é o Lúcio do Drywall Sou Renan Ferreira, dono da empresa RHG Sou aluno do professor Larroque Fala, professor Tô aí fazendo um vídeo Enviando pro senhor O senhor tá postando no grupo aí Né? Pros outros alunos verem Uma obra que eu terminei aqui na casa de um amigo Ainda tá em fase de finalização Então não saia por aí comprando um curso sem... Sem origem Sem saber a raiz Sem conhecer quem é o professor Meu irmão, por mais barato que seja Você pode acabar comprando gato por lebre Tá? Gato por lebre E pra comprar gato por lebre Então não compre nada, cara Tá ok? Então fica essa dica aí pra você Não caia nesse conto do vigário Fica alerta Antes de comprar o curso Vai no reclame aqui Procura ver se tu acha alguém Falando desse curso Tem que ter algum depoimento Tem que ter alguma coisa séria Tá legal, pessoal? Fica esse alerta aí pra você Que como eu É louco por drywall Tchau! Tchau!